Assista agora em sintonia com a fé Oferecimento ultrafarma.com.br Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus Resolvem se encontrar Ai que bom que isso é meu Deus Que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus Só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiado Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus Já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus Na luz dos olhos teus Sem mais Lararará Vinícius de Moraes E assim estamos começando mais um programa em sintonia com a fé Agradeço muito o seu carinho, a sua audiência Bom dia! Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que isso é meu Deus Que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus Só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiado Que linda essa música, Padre Béria Linda demais Maravilhosa! Linda demais! Eu pensei que você ia cantar até o final Uma das obras-primas Então depois você vai até o final Vou até o final? Fazer a inteira? Bonita, bacana Essa vale a pena Que é um poema lindo E musicada Então ficou fantástica E aliás o tema desta semana É a música que mexe com a gente Aliás a música está sempre presente na vida da gente Querido e telespectador A gente nasce com música Lá no batizado tem música Toda a vida da gente É a trilha sonora da vida É verdade Se é criança já tem as músicas que fazem parte da sua vida Se na adolescência tem aquelas músicas que marcam a sua vida Depois na juventude Depois no casamento Pra muita gente Ou no caso da gente na ordenação Ou mesmo em cada dia, em cada momento Nas viagens que a gente faz Nos momentos que a gente vive Quantas vezes você ouve uma música e lembra de uma situação De um tempo Ai aquele tempo A música ela sempre mexe com a gente A música é uma coisa fantástica A música ela é essencial Não tem como a gente dizer Ah não tem música A música não me diz nada Ela sempre vai mexer com a gente As vezes nem é tanto com a letra Mas mais com a melodia A melodia que toca As vezes a letra também nos diz algo Que eu estava pensando Querendo tomar uma decisão E aquela letra vem de encontro Com aquilo que eu estava precisando Aquilo que eu estava pensando Bacana demais Traz memórias O senhor lembra disso aqui Padre Iberia? A gente está chegando no final do ano Este ano Quero paz no meu coração Lembra disso? Lembro, claro Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão É verdade Não tem como não lembrar Das festas e finais de ano, né? Está na hora de dormir Não espere mamãe andar Um bom sono pra você E um alegre despertar Olha só Lembra a mamãe Lembra a mamãe Essa aí lembra a mamãe Verdade E quantas músicas Maravilha De publicidade E outras, né? Aliás, as músicas Por exemplo Agora nós estamos No mês de novembro Já começam as músicas de Natal E aí é só Acho que tem alguns acordes Que nos lembram o Natal Porque Geralmente as músicas de Natal Elas têm o mesmo estilo Que lembra Que é Natal É, mas essa daqui é clássica Não lembro da letra Mas é, já lembra da Lembra, né? Não tem como, né? Você não pensar Nas festas de Natal Não lembrar Do Papai Noel Da família Dos encontros Que a gente faz Na noite de Natal Quando você era criança Que isso mexia muito com você Esse tempo assim De Natal Você queria um presente Você já ficava fascinado Ao ver os enfeites Ao ver aquelas luzes todas E aquilo te dava Uma sensação gostosa Final do ano chegando Vai ter festa Vai ter presente É tudo muito gostoso É muito lindo O senhor lembrou De Vinícius de Moraes Tem tanta música linda Que acompanha as pessoas Eu sem você Não tenho porquê Porque sem você Não sei nem chorar Sou chama sem luz Jardim sem luar Luar sem amor Amor sem se dar Amor sem se dar Nossa Cada coisa assim Arrepia Bonito Bonito Eu lembro muito Da Luísa Nossa Marcou bastante Linda, linda Linda demais Olha E a música Que mexe com a gente É o tema Desta semana É aqui em Sintonia com a fé E você já vai Preparando aí a sua Bíblia A seguir tem A palavra de Deus E que vai falar também Sobre música Mas antes Vamos dar um abraço As pessoas que deixam O recado Que dão um alô Que pedem oração E você Que entrou no Facebook Deixou aí o seu recado Ou então no site Toquedegraça.com Também Pode deixar lá O seu pedido de oração A gente ora por você Mesmo que a gente Não fala aqui A gente coloca As suas intenções Nas missas Que a gente celebra Pede por você Pede as bênçãos Pede proteção Pede as graças do Senhor Amém? Amém Tem aqui o João dos Reis Peixoto Neto João Neto Está dizendo assim Parabéns pelo trabalho De vocês Sucesso Obrigado João Para você também Que assiste o programa Em sintonia com a fé Amém E eu quero pedir uma bênção Muito especial também Para a Elayne Rezando aqui Pede proteção Para toda a sua família Que Deus abençoe A Elayne Mais algum aí Não padre Eu me perdi aqui Meu tablet saiu do ar Então deixa eu mandar Um abraço também Para a Théo Pinheiro Diz Olha Deus abençoe vocês Por nos proporcionar Momentos agradáveis Com esse programa Maravilhoso Em sintonia com a fé Orem por mim Que Deus abençoe Théo Pinheiro Estamos orando Por você Sim E aqui também Marcos Nunes Diz Olha bom dia Peço a sua bênção Rezando com a gente Também a carida Benedito Benedita Leme Aliás Bom dia Estou precisando De oração Pela minha neta Bianca Denis Rui E pela união Dos dois Estamos orando Então por vocês Todos Que Deus derrame Bênçãos De montão Eu gostaria de agradecer Padre Abério E mandar um abraço Querido Um beijo Querido A todos vocês Que estiveram no show Nesse último sábado Lá no Clube Homes Foi maravilhoso Obrigado pela presença Obrigado Padre Abério Foi lindo Foi muito bom Obrigado E se você perdeu Logo logo A gente vai fazer outro Opa Vamos aguardar o próximo Então Para a gente também Ficar alegre Feliz da vida Dançar à vontade Isso aí Foi muito lindo Bacana demais Vamos agora meditar Com o segundo livro De crônicas Segundo crônicas Segunda crônicas Capítulo 5 Versículos de 13 a 14 Que diz assim Olha No momento Em que os tocadores De trombeta E os cantores Se uniram Para celebrar Numa mesma sinfonia O louvor O louvor do Senhor No momento em que Faziam ressoar O som das trombetas Dos símbolos E de outros instrumentos De música Com este hino Louvor ao Senhor Porque ele é bom Porque sua misericórdia É eterna Nesse momento O templo do Senhor Encheu-se De uma nuvem Tão espessa Que os sacerdotes Não puderam Permanecer ali Para prosseguir Com a celebração A glória do Senhor Enchia a casa De Deus Que coisa linda É a palavra do Senhor Segundo crônicas Segundo livro de crônicas Capítulo 5 Versículos de 13 a 14 E aqui a gente percebe Que os instrumentos Servem também Para louvar a Deus Para bem dizer o Senhor Todos os instrumentos Aqui desde os tocadores De trombeta Os que se uniam Aos cantores Para celebrar Numa mesma sinfonia Aqui fala das trombetas Símbolos Dos símbolos O que é símbolo? Símbolo Os sinos São aqueles bells São os sinos Símbolos Percussão Parece um sininho É um instrumento De percussão Mas de harmonia E outros instrumentos De música Então todos os instrumentos De corda Instrumentos de percussão Instrumentos de sopro Todos eles Podem ser usados Para louvar a Deus Todos eles Que coisa linda Padre Abelho Que coisa linda Eu que tenho essa profissão De músico Louvo a Deus Todos os dias Porque é realmente É um louvor Assim Quem canta Reza duas vezes Eu acredito nisso Padre Abelho E quando juntam Os instrumentos Com as vozes Coisa esplêndida Coisa linda Coisa maravilhosa Se uma banda Já faz a diferença Já faz uma festa Já faz um louvor Imagina então Uma orquestra Uma orquestra sinfônica Nossa Maravilhoso E assim Procure Tem tanta coisa linda Nossa Tem um maestro Que escreveu Cinema Paradiso Padre Abelho Lindo 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 Que coisa maravilhosa Que coisa linda Olha então A gente tem que louvar A Deus E bem dizer o Senhor Usando Os nossos dons A nossa voz Os instrumentos Os instrumentos Pode-se dizer Que tem algum instrumento Que não é bem-vindo Por exemplo Para louvar a Deus Não Só se tem lá Quem não goste Pode ser Eu não gosto De instrumento De sol De percussão De percussão Uma guitarra Mais distorcida Mas dizer assim Ah esse instrumento Não pode ser usado Na celebração Na missa Não Não tem nada a ver Todos os instrumentos São bem-vindos Como diz aqui Como diz aqui De sopros De corda De percussão Todos eles podem ser usados Para louvar a Deus Às vezes Está lá A banda Prefere não usar Ou O padre Prefere não Ter aquele Aquele instrumento Mas isso não significa Que eles são hereges Que eles foram Excomungados Nenhum instrumento Foi excomungado Não Todos eles Podem ser usados Para louvar a Deus O importante É essa harmonia Acho que isso Que é importante O arranjo A maneira de tocar A equalização É muito importante Numa celebração Tem um instrumento Mais alto Uma voz mais alta Uma coisa mais aguda Gritando Apitando Aqueles microfonis Isso aí tira um pouco Da paz Da celebração Tira um pouco Da concentração O negócio é Equilíbrio Por isso é que A gente tem que pensar Como uma orquestra Pensar que a vida Tem que ser Como uma orquestra O que o Quirino Vai concordar comigo E por isso que é importante Que todos os músicos Pudessem acompanhar a orquestra Para saber Que cada instrumento Tem o seu momento Cada um Exatamente Tem a sua intensidade Que se tiver intenso demais Vai atrapalhar E vai se unir Quando tem voz Vai se unir a voz Vai ficar uma coisa uníssona Os instrumentos e a voz E acho que é algo Que também Todos tem que aprender Que não pode ter Um ali que sobressai Uma voz Que vai mais alta Que as outras Mais intensa Que as outras Um instrumento Que cobre todo mundo Não Mas a harmonia Equalizada Tudo se encaixando Tudo certinho Uma das grandes queixas Nas missas São as pessoas Que cantam muito alto Aquele cara Que toca o violão Muito alto Isso aí tem Tem muito É só uma questão De passar o som Um pouquinho antes Que fica bonito E ouvir um Mozart Um Beethoven Um Strauss Se alimentar De música boa É importante Porque aí vai treinando Os ouvidos Alimenta Alimento musical É isso aí Prepara o seu copo Com água A seguir aqui no programa Tem a benção da água Mas antes Eu quero mandar Um grande abraço Ao Sidney Oliveira Presidente da Ultra Farma E agradecer o apoio A evangelização A agradecer o trabalho Que Sidney Oliveira Faz com a Ultra Farma Ajudando os nossos Amigos queridos Você né A fazer o seu tratamento Com economia A cuidar da sua saúde Fazendo a economia Não gastando muito não Abraço Sidney Oliveira E quero lembrar também Que o livro Seja autêntico E mais o livro Que nós estamos lançando Aprendendo a Voar Está aí A venda pra você Nas boas livrarias Pai de bondade Deus e amor Nós te pedimos agora Abençoa esta água Que é fonte de vida E princípio de purificação E todos que beberem dela Sejam lavados Curados Restaurados Deus de bondade Deus de amor Através desta água Lava Lava Purifica e restaura Abençoa esta água